Por toda a minha vida, ó Senhor, te roubarei Pois meu fôlego é adulto, e nunca me cansarei Posso ouvir a tua mão, é mais doce do que o pé Que me tira desta roupa, e me leva até o céu Já vi fogo e terremotos, nem tão forte que passou Já vivi tantos filhos, mas tua voz me arrumou Todas ordem e as estrelas, e amar os seus limites Eu me sinto dança No teu colo altíssimo Não há vergonhos, nem portas Que se mexem diante da tua voz Não há doenças, nem culpas Que fiquem de pé diante de nós Que na tempestade Se acaba Na voz Naquele título Que eu Pois sua palavra É pura É pura És tudo Para o que ele tem Não há vergonhos Não importa que se passe diante da tua voz Não importa que fique de perto diante da tua voz Minha tempestade só toma valor Pois a palavra é pura Para os que ele quer Não há vergonhos Não há vergonhos